Não, eu não dependo de ficar aqui não, Júlio. Não dependo, não dependo. Eu tô... Eu não sei o que que você vai fazer. Fala, meninas! Vocês estão aí, né? A gente tá começando esse vídeo maravilhoso de uma forma diferente, que a gente gosta de fazer essas coisas legais. Eu não tô com uma vista, né? Você abre, vê mato e dorme em paz, não, né? Tá de noite, não vai dar pra vocês verem, mas assim, cara, se eu tenho uma vista dessa, foi porque eu mereci, tá? Mas enfim, eu não sei qual a ordem que vai sair esse vídeo, não sei se essa trollagem maravilhosa que a gente vai fazer hoje vai sair antes da novidade, da gente contar pra vocês, mostrar a casa nova, que finalmente estamos. Favela venceu nesse canal, né, Gui? Olha, eu tenho muito sufoco, favela venceu. Agora a gente tem um cenário muito bonito, a gente não tem uma cama com lençol branco, não, né? A gente não vai ser expulsa em dois meses de moradia nova. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, já dê se eu gostei, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vocês pedem muito nesse canal, que é trollagem, entendeu? Bacana. Por quê? Como vocês viram, o Rafael já me trollou uma vez aqui no canal. Eu não gravo muitas trollagens, gente, porque na minha concepção, se você trola muito uma pessoa, ela começa a desconfiar. Mano, se eu te trolo todo dia, sabe? A gente já é youtuber. Se você me trollar todo dia, eu já vou ficar tipo... Ah, tá gravando, né? Só que ainda temos duas vantagens. Primeiro, porque o trollado não é youtuber, porque o Rafael não é youtuber, ele não vai manjar. Só que ele é um cara inteligente, ok? Ele espia as coisas, ele é inteligente. Só que tem muito tempo. Só que aí que mostra também, né? Só que aí que entra o nosso plano perfeito, os atores de Chernobyl. Aí nós entrou, acabou. E também tem outra coisa, né? Mudamos. Essa vai ser a primeira vez que o Rafael tá vindo aqui. Tipo, a primeira, a primeira. Tipo, ele não tinha vindo. Depois vocês vão entender toda a história, porque eu me mudei, né? Ninguém sabia. A única pessoa mesmo que tinha vindo comigo na casa primeiro foi o Gui e a Simone, que me ajudou a olhar a casa, enfim. Eu quis fazer, não na escondida, mas bem no segredo, pra que tudo, né, tivesse certo. Pra eu conseguir pegar a casa, pra gente contar a novidade, enfim. Então foi a primeira vez que ele tá vindo aqui e a gente decidiu fazer isso, que ele nunca, mas nunca vai suspeitar. Porque aí não vai ser uma coisa óbvia, né? Pois é, mas agora vamos contar pro povo. É, vamos contar, vamos contar, bora. E pior, a gente nem contou pro Wesley que ele também tá aqui, que a gente vai trollar ele. E ele também vai ser cúmplice nessa trollagem junto com a gente. Wesley, fala tu! Amém. Vai comprar. Que adianta ter uma casa dessa com um computador desse, mano? Olha isso. Só produção de qualidade. Olha isso. Fica meia hora só pra ligar o computador. Amigo, temos uma novidade pra você. Vamos trollar o Rafael hoje nesse canal, finalmente. Como é que você vai trollar? Mano, vai ser épico. Tipo, a gente vai aproveitar que ele vai ser, né? A primeira vez que ele vai vir aqui na casa. A gente vai brigar. O Gui vai brigar comigo, na verdade. Bom, vamos começar então o plano desse vídeo que vai funcionar no seguinte. A gente pensou que teria que ser uma trollagem muito épica, uma coisa que não fosse tão óbvia pra ele não desconfiar. Então a gente declarou... É o plano. É o plano. A gente declarou que, tipo assim, a gente vai, tipo, causar uma briga. Não uma briga, mas o Guilherme vai brigar comigo com alguma coisa. Na hora a gente inventa alguma coisa, mas o que seria, por exemplo? Eu posso brigar com você porque você tá deixando as coisas, tipo, no chão? A gente te vista, vai trocando ideinha. É, não. A gente finge que tá gravando um vlog normal e tal da reação dele. Aí você leva ele pro quarto, ou algo assim. Aí eu vou, tipo assim, começa a discutir com você por algo. Tipo, te enganar. Não, tipo assim, eu posso ver alguma coisa que você deixou jogada e eu ficar muito brava disso? É, eu sou o Guilherme. É, eu já falei com você. É a terceira vez que a gente já fala no hype da briga aqui na casa. Aí sabe o que você faz? Tipo assim, mano, eu não sou obrigada, eu não preciso disso, eu não preciso morar aqui, não. É, isso. Eu gosto de você que eu sinto aqui. Eu gosto de você que eu sinto aqui. No começo também tem um louco, tipo, nesse assunto da casa que eu acho que não vai ser óbvio. Eu vou ficar no seu março, assim, ó. Porque assim, os meninos que mais ficam comigo na casa é o Guilherme. Eles ficam, tipo, aqui todos os dias. Então, tipo assim, não vai ser uma coisa óbvia. Então, pode ser uma coisa que a gente já tá rolando uma treta, ele não vai sacar e a gente pega e plau. Então, você deixa uma coisa jogada na sala, eu vou descer. A gente deixa uma câmera na sala, deixa alguma coisa jogada e tal. E aí, começa. É. E aí, a gente desenrola, mas aí você começa nesse tipo... Então, começa a te empurrar assim. Nossa, na hora que ele me empurrar... Mano do céu! Já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tá saindo vídeo novo nesse canal todos os dias, de menos sexta-feira, tá bom? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, tem vídeo novo no canal. O canal do Gui tá aqui embaixo, uma sentada. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. O Insta do Wesley também, tá aqui embaixo, tudo aqui pra vocês entrar lá assim com a gente. Então, bora. É isso. É isso. Só deixa fluir, mas coloca isso. Tipo assim, mano, eu tenho casa, eu não preciso disso daqui não. Que isso, mano? Você joga o negócio no chão, você empurra aí, a gente vai ver o que vai relacionar. Mano do céu! Se você gosta de ficar feio, você que lute. Agora, se demorar a chegar, eu tiver dormindo, acabou o vídeo, não vai ter visto. Esse foi o plano de Tully e Molina. Ok, man. Let's go! Ó, vamos então posicionar a outra. Peraí que eu vou tentar esconder ela aqui atrás desse móvel. E comece a ação. Agora eu cheguei a boca de boa. Isso é realidade de uma casa sem internet ainda. Sem nada, as pessoas voltam pra outra era, entendeu? que a gente vai fazer o sétimo tour. olha é é é é é a sala escritório oi a a banheiro eu vou ser o primeiro nossa tem ventilador aqui em cima é a sala o meu quarto o mais importante é que o que é internet o internet vai ser o último a chegar ali quando você pula pra casa não é comida a internet fala ai o nosso rolê pra conseguir instalar internet só semana que vem então se mudasse só semana que vem só semana que vem ah porque tem que vir o técnico e tal os vizinhos não tem não os vizinhos não que leve vei já falei mil vezes quando você for tirar isso daqui mano só tira porque isso daí molha o sofá né mas é pra secar porque tem que deixar aberto não então bota pra secar lá fora velho nem tá molhado olha isso aqui ele toma banho e joga mano não é rapaz a June desde quando ela tá aqui ela só reclama olha a ideia fala o Ezra e fala o Ezra tipo assim toma banho e coloca a toalha depois sem tempo mas eu só tô falando não é de ser chata mas é que ela ele vai e coloca a toalha molhada no sofá não é rapaz desde quando eu cheguei ela tá implicando casa de toalha coisa boba quando você sai quando você sai olha só eu tô até sem camisa aqui ó só coloquei a blusa vai ficar à vontade então mano qual a dificuldade qual que não vai quebrar sua mão sem colocar a toalha você tá te implicando ela tá te implicando eu já tô ficando bolado o Ezra tá vendo eu já tô ficando chateado porque toda hora você quer toda hora ela implica com isso coisa boba coisa boba ela tá achando que eu dependo de ficar aqui na casa dela agora amém velho eu não dependo de ficar aqui não não dependo eu tô bolado mesmo velho você não viu os outros dias pois é tem necessidade dela chegar assim fico nervoso mesmo eu não tô falando isso porque tem gente aqui não se você tá insinuando isso eu já tinha falado que você não colocar a toalha no sofá não será que vocês estão brigando mano eu tô tipo mas eu só falei que é isso mano a Adila é a mãe da casa eu achei melhor que você tá achando a toalha no sofá mano você sabe que eu sou a pessoa mais de boa rapaz eu não dependo pra ficar aqui não dependo e pronto é só eu falar assim Guilherme não dá não dá e pronto você tá viajando na ideia vai falar vai falar graças Deus cobra que que acontece ontem o Guilherme foi tomou banho jogou a toalha ali deixou lá no meio do corredor aí eu peguei é porque não tinha tapete no banheiro aí ele pegou a toalha enxugou tá doido enxugou enxugou e fez isso porque não tinha tapete ai eu falei não suave ai eu falei se não suave a toalha é dele e faz o que ele quiser ai mas ele então mano você calma lá ele tomou banho com a toalha terminou de tomar banho com a toalha e fez assim no corredor é pra molhar um banheiro que ele tem tapete é problema essa toalha é dele que vai enxugando a toalha ai foi ele é pra não molhar o chão né pra sair tal que não tinha tapete ai ele vem e deixa o trem molhada suja é só isso o Wesley toma banho não ela ta com implicância e pronto ela ta com implicância ai você chegou ta querendo aparecer ai eu to te falando isso tem 2 dias nem foi assim eu não peguei a toalha e enxuguei meu peito a única coisa que eu to te falando é só pra você colocar cuidado ai o negócio irmão que isso que maravilha a toalha é dele eu faço isso que isso sabe que eu não gosto sabe que eu não fiz de propósito se eu tinha acabado de sair do banho agora você veio pisar na minha toalha palhaçada não sai eu não to encostar na mão eu vou embora eu vou embora eu vou embora eu vou embora não vou perder essa casa não ela chegou aqui ela ta querendo pagar de louca ai eu fiz alguma coisa de errada você vai ser um amigo mano depois você vai encostar na menina Aladdin você virá perto da minha namorada mas ela vai ficar encostando dos outros não vem defender não não vem defender não não vem defender não não basta não não faça não passou o atitinho e aí que que você vai fazer não tem necessidade nenhuma dele tá fazendo isso eu falei assim pra que brigar por causa disso a única coisa que eu falei tira a toalha do sofá vocês não estão nem dois giros juntos nem dois giros morando juntos vocês já estão brigando desse jeito eu não briguei eu só falei tira a toalha do sofá gente, vocês tem que respeitar um ou outro o que é isso, Guilherme? o que você tá arrumando? você tá ficando doido? ai, ai ele já tá doido ai, a gente não chamou sua atenção você vai ficar estressando na toa? tá estressando, é a forma que ela disse é a forma que ela falou isso que me irrita ela pegou, você viu ela veio demonstrar do jeito que eu nem fiz eu tinha acabado independente se eu fiz de tapete ou não porque é o jeito que ela fala estranho como se eu fosse errado só porque porque quando ela me corrigiu tantas vezes ela não fez do jeito que ela acabou de falar ah, eu vou que ler, Guilherme o que você tá falando? eu tô querendo aparecer pra ele ele tá querendo aparecer eu sou o que ele tá falando não, 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 não eu sou o cara de brincadeira não, mano, na moral ele tá falando que eu tô apoiando eu fiz a mesma coisa ele fez isso eu falei, mano, você tá me ajudando a atuar? olha lá, olha lá não, não, não fazia sim não, não, tira a frente não, não, tira a frente mas, pelo menos, tira a frente não interbringa com as duas o outro eu era eu posso enterrar olha isso, mano tu que tá essa falta? porque você tem muito olha, até isso Mano, vocês estão nessa brigaiada à toa, mano. Daqui a pouco, youtuber dá na cara de outro youtuber. Não dá. Não dá, não dá. Sai! Não dá. Eu tô muito agressivo porque eu tô nervoso, e aí? Ai, você vai ficar agressivo? Bom, bom, bom. Tô na razão porque você não tá me vendo aqui. Mano, você precisa ficar tão agressivo também. Mano, mano de novo, mano. Pra que você vai ficar assim? Agora eu preciso poder fazer as coisas suas, gravar. Vocês vão ficar brigando com a toalha? Mano, eu não tô brigando aqui. Deixa eu te falar. Eu não tô brigando com você. Para de ficar me puxando aí. Eu não tô brigando com você. Eu só falei que você tirava. Mano, você precisa ficar um prato no outro assim. Você principalmente, mano. Você precisa ficar um prato assim. Eu já disse. Eu vou embora. Mano, o problema é a toalha. O guia de toalha eu te dou, mano. É, o problema não é a toalha. O problema é ela que implica com toalha. Quem implica com toalha é só ela. Todo mundo. Só você. Eu não tô fazendo papel de mãe, mas é porque a gente é adulto, mano. Eu acho que é de boa. Você só tomou. Mãe, não precisa jogar. No sofá, mano. Olha aqui. O sofá tá úmido, mano. O sofá tá úmido. Ó. Mano, se você fizer isso de novo, mano. A gente vai brigar aqui. É sério. Para com você. Você não é moleque, não, mano. Você não é moleque, mano. Júlia. Vocês também não precisam... Não fica perto do outro também. Vocês estão estressando. Ela tá vindo atrás de mim. Você tá esperando. Mano, não tem problema não, mano. Mas é porque eu não gosto de brincar. Para de brigar, cara. Eu não tô, mano. Eu não tô. Para de brigar. Ficou de uma toalha, cara. Precisa disso? Não, você também tá de sacanagem, velho. Você tá de sacanagem, né, velho? Ah, não. Você tá de brincadeira, né? Ah, não. Você foi de brincadeira, né? Ah, olha que legal. Ah! Você achou mesmo que o Guilherme... Júlia pegar? Tá bom? Tá bom, menino? Pijinho? Tá bom? É a toalha, irmão. É a toalha, irmão. É a toalha, só. Eu vou dar a cara dela. Não me segura. Quem tá pisando se toalha no chão, eu tô com o coraçãozinho. É a minha toalha. É a minha toalha. Eu não vou tomar banho ainda hoje. Nossa, eu tô com o óleo. Agora eu vou brincar... Eu vou brincar nesse negócio agora. Eu tô na hora do outro e me abri no jogado. Eu não sou desse jeito, não. Eu sou pior do outro. Trollado, né, amor? Você pensou mesmo que na sua primeira visita nessa casa não iria ser trollado? Gente, sabe o que é? É porque o rapaz tava tentando apasalhar tipo Jun. Mô, não. Não. Fica longe. Fica longe. Ele tava nervoso. Eu fiquei nervoso. A Juli pega a toalha e joga na cara dele. Eu sou dessa. Porque eu numa briga... Aquela vem briga, né? Apanhando. Me dá um empurrão nela. Que aí eu vou... O rapaz vai pra cima de mim. Eu tava assim, ó. Sem medo. Não, isso é bom então. Irmão, quando briga... Irmão, quando briga... Irmão, quando briga, eu me dá um empurrão no outro. É muita cara a minha do Guilherme fazer isso. Eu não sabia o que eu ia falar. Já tava ficando nervoso. Eu ia lá pro cantular fazendo o que eu vou falar. O que eu vou falar pela boca? Mas, ok. Menor pessoa na trollagem? Foi o Igor. Não faz isso. Jogar a toalha em que o cara limpa o corpo. Não, e a toalha é do outro cara que limpa o corpo. A toalha é do pé agora. O Wesley não fala nada. O Igor tá... Mano, a toalha é do cara. Não, mano. Que isso, velho. Mas o Wesley, eu entendo ele no lugar. Porque ele não poderia ficar nem do meu lado, nem do lado do Guilherme. Que ele ia... Ia ser feio pra ele. Que ele tá na mesma. Vem, velho. Vem, velho. Ó, ó. Esse vai ser o início do vídeo. O clickbait. O pior é que eu tava com muito medo dos vizinhos, mano. Porque a gente tinha uma vizinha bem nessa janela. Eu falei, mano, essa mulher deve tá achando que ela tá brigando no segundo dia de moradia aqui. Mas é isso. Deu tudo certo, meu namorado. Apazigou. Não me bateu. Eu achei tranquilo. Achei tranquilo. Tava esperando ser... Mais um pouco. Eu tava esperando o Guilherme me empurrar nesse sofá pra acontecer o... Eu queria ver, mas... Eu queria ver. Deu nada. Eu tô bem estranho. Imagina eu tô ali, ele já me pega por trás. Você tá batendo na minha. Mas então, gente. É isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Se você gosta de trollagem, por favor, não esquece de deixar o seu like. Deixa muito like. Manda pra um amigo. Compartilha esse vídeo, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E lembrando, né? Se você ainda não conhece minha loja maravilhosa, a Mully, vou deixar o link dela aqui embaixo. Esse mês vamos lançar várias coisas novas, peças novas, roupas novas. Então, entra lá, tá bom? Pra acompanhar a gente. É isso. Muito obrigada por terem assistido. Beijo, até amanhã. Tchau! MÚSICA 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 MÚSICA